Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal, eu sou Everton Pires. Hoje nós vamos falar do Power Query, um assunto sensacional, você não pode perder. Eu vou mostrar pra você como fazer uma conexão com dados da web no Power Query. Isso aqui é muito legal por dois motivos. Primeiro que você pode trazer tabelas de forma muito fácil por Excel. E o melhor, você pode manter tabelas conectadas com a internet. Preste atenção nisso, você pode ter arquivos atualizáveis com um simples clique conectados na internet. Fica até o fim, vai na descrição pra acessar o nosso site, conhecer cursos, planilhas, modelos, downloads que a gente oferece grátis e bora pra tela. Nesse vídeo eu quero mostrar pra você como criar uma conexão de dados na web com o Power Query. É um assunto muito especial, é claro que isso aqui é apenas um assunto de Power Query, a gente vai trazer tudo de Power Query. Tá chegando o curso de Power Query também, dá uma olhada na descrição se já tá liberado. Mas esse eu confesso que é um dos assuntos mais legais, que o pessoal mais procura. Que é como trazer e manter conectado uma tabela, uma informação da internet. Imagina que você quer conectar um site de esporte pra ver a tabela do campeonato atualizada. É você atualizar sempre com um clique. Dá pra fazer isso, eu vou trazer em breve. Imagina você mexe com ações e quer manter as ações atualizadas na sua tela. É o que eu vou mostrar aqui agora. Pra mostrar do que isso aqui é capaz, eu já vou fazer aqui agora. Tá vendo aqui uma tabela com ações do índice Bovespa. Pra quem não sabe, as ações do índice Bovespa, é uma lista com mais ou menos 52, 53, eu não sei exatamente, faz tempo que eu não mexo com ações. 53 ações que compõem esse índice e muita gente investe nesse índice Bovespa. Então é uma direção pra muito investidor. Eu trouxe aqui uma tabela do índice Bovespa, olha só, todas as informações, preço. Mas perceba que a última vez que foi atualizado foi aqui, 5 de 7 de 2023. E agora eu vou mostrar pra você uma grande mágica. Eu vou mostrar a mágica e depois vou mostrar como fazer a mágica. Então olha isso, imagina que você é investidor, você quer olhar o valor atualizado aqui do índice Bovespa. Basta você clicar com o botão direito e atualizar, olha aqui, atualizar, tá vendo? Olha o que vai acontecer aqui com a data. Gente, eu vou aumentar 19 de 7. As ações do índice Bovespa estão atualizadas com um simples clique. Isso aqui é maravilhoso, eu não preciso mais fazer nada. Todo dia eu abro e atualizo. E eu vou mostrar que dá pra deixar isso aqui até no automático. Toda vez que você abre já tá automático. Já mostrei o filé, agora eu vou mostrar como fazer o filé, né? Como que eu faço uma conexão como essa? É muito simples. Eu vou fazer isso pelo Power Query, né gente? Que agora vem no Excel, no Office 365. Se você não tem o Office 365, você não tem o Power Query ainda, eu vou deixar um link aqui pra você aprender a baixar o Power Query. Dá pra você instalar também, caso você tenha uma versão mais antiga, tá? Então ele não vem padrão em todas as versões. No Office 365, sim, você vai ter o Power Query lá. Então como funciona, gente? Vamos imaginar que eu vou abrir uma nova planilha aqui nessa pasta, do zero, e eu quero fazer essa conexão, né? Com o índice Bovespa, por exemplo. Aí você vai lá na internet e vai pesquisar isso. Eu aconselho que você faça aqui com o InfoMoney, por exemplo. É um site bem legal, confiável, e eu já vi que tá liberado. Por quê, gente? Tem muitos sites que tem tabelas, mas não deixa você fazer essa extração. Por algum motivo eles bloqueiam lá e você não consegue fazer essa extração. Então algumas situações podem falhar. Você vai ter que ver qual site deixa você fazer. No InfoMoney, pra esta tabela aqui, ó, do índice Bovespa, vai deixar fazer. Quando você encontrou o site ideal, você vem aqui, ó, e seleciona o link. Simples, ó. Clica duas vezes, pega o link. Ctrl-C, ó, obviamente. E eu vou voltar lá pro Excel, gente. Lembra? Nossa planilhinha nova aqui. Agora eu preciso colar esse link em algum lugar. Então você vem aqui, ó. Dados. Obter dados. E eu tenho aqui embaixo, gente, ó. Iniciar o editor do Power Query. Você precisa vir aqui. Quando eu clico nessa opção, o Excel sai daquela vista normal que nós estamos acostumados e vai aqui pro Power Query. É essa carinha aqui. Então perceba que não tem muita coisa aqui ainda, porque eu não tenho nenhum tipo de dado. Mas é o que a gente vai fazer agora. Eu vou trazer essa informação da web. Então eu preciso vir aqui, ó. Nova fonte de dados. Tem várias possibilidades de dados aqui. Eu vou escolher outras fontes de dados. Então, web. Quando eu escolho da web, ele vai abrir essa caixa aqui da web. E então eu vou colar aquele link que eu falei pra você. Lembra o link aqui, ó. Do índice Bovespa? Eu venho aqui nessa caixa da web. Ctrl V. Preciso colar. Aqui acontece o seguinte. Quando é liberado, né. Quando o link libera essa fonte, esses dados. Vai tudo ocorrer bem. Mas pode ter problema. Se estiver bloqueado. Ou pode ter algum problema de conexão também. Então você vai pressionar o OK. Ele vai pensar um pouco. Alguns casos ele abre uma caixa antes. Pedindo pra você escolher o link. E você pega sempre o link mais completo. Geralmente o último, tá. Nesse caso aqui deu tudo certo, gente. Eu já sabia, ó. Altas e baixas e Bovespa. Eu vou pegar essa primeira tabela. Aí você pode visualizar os dados. Pra ver se é isso mesmo que você quer. Por que é legal isso aqui, gente? Pode acontecer de ter muitas tabelas aqui. Seja lá o que você estiver vendo. Pode ter muitas tabelas. E ele faz um por um. Você vai ter que escolher a tabela aqui, tá. Então é importante analisar direitinho. Nesse caso tá tudo certo. A tabela que a gente quer tá aqui, ó. E olha o que vai acontecer. Vou dar o OK. Ele leva pro Power Query rapidamente, ó. Vou atualizar. Ele inclusive já vai atualizado aqui pro Excel, né. No Power Query. Aí tá tudo certinho. O que aconteceu aqui, gente? Eu não trouxe só uma tabela pro meu Excel. Pro Power Query. Eu trouxe uma tabela conectada com um site. Isso é maravilhoso. Porque como eu mostrei antes, no início do vídeo, eu posso atualizar toda hora. E posso inclusive deixar automático. Eu vou mostrar pra você agora. Depois que você trouxe determinado dado aqui pro Power Query, você pode editar, né, gente? Nós vamos trazer vídeos aí. Já trouxe alguma coisa. Você pode fazer edição, mudar um monte de coisa aqui. Porque o Power Query permite essa edição. Você pode manipular o dado aqui. E estando tudo certo, a gente vem aqui, ó. Fechar e carregar. Aí a gente volta pro Excel. Mas agora tem alguma coisa diferente. Me olha o que tem aqui do lado, gente. Vou aumentar pra você ver melhor, ó. Consultas e conexões. Era exatamente isso que eu queria te mostrar. Agora eu tenho uma conexão na internet, tá vendo? Esta tabela de dados tem uma conexão. Perceba que nesse caso tem duas aqui, ó. Por quê? Porque eu já tinha uma pronta, lembra? Já tinha uma planilha pronta aqui, ó. Que eu mostrei pra você no início. Então eu dupliquei pra mostrar como fazer. Por isso que tem duas. A partir de agora é muito legal. Por quê? Basta você clicar com o botão direito. Atualizar, olha só. Você vai em tempo real trazer os dados da internet. Isso é muito especial. Muita gente acha que esses dados da web é somente pra trazer tabela. Mas não. Você está conectado com a internet. Basta você atualizar. Outra coisa bacana que você pode fazer é vir aqui, ó, nos dados de conexão. Aí ele abre essa caixa quando você seleciona. Ele mostra a status da conexão. Tem coisas que dá pra fazer ali também. Dá pra entrar no editor do Power Query por aqui também, tá? Uma dica. Muita gente faz isso, né? Acha mais fácil. O que eu queria mostrar aqui também, ó. Dá pra clicar com o botão direito aqui. Propriedades na parte de baixo. E eu tenho algumas opções de atualização. Tá vendo aqui no meio, ó. Habilitar atualização em segundo plano. Atualizar a cada 60 minutos. Isso é bem legal. Ou atualizar dados ao abrir o arquivo. Olha que especial isso aqui. Você já pode deixar atualizando automaticamente. Não precisa nem ter o trabalho de clicar com o botão direito. O que é muito fácil. Então é isso. Você tem aqui uma tabela com índice Bovespa atualizável. Sem você ter que fazer nada. Se amanhã mudou totalmente e incluir o índice, a tabela vai se atualizar automaticamente. Isso aqui é só um pedacinho do que é possível. Tem muita coisa legal pra mostrar sobre o Power Query. Acompanhe o canal. Você vai gostar bastante dos próximos vídeos. Esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal. Curta o vídeo. Ajuda muito a crescer. Um abraço. Sucesso. E até o próximo vídeo.